Vem comigo nessa aula de porcentagem, vou fazer o primeiro exercício, tem mais dois aí, porque depois dessa aula, você vai acertar 95% de qualquer exercício de porcentagem, seja em uma prova, na escola, seja num concurso, seja no vestibular. Vem comigo, presta atenção nesse aqui, olha só. Em uma fábrica, 28% dos operários são mulheres. Se nessa fábrica há 216 operários homens, qual que é o total de operários? Aí tem as alternativas, vamos fazer, depois a gente marca esse negócio aqui, não é? Vem comigo. Olha só, as mulheres são 28%, 28% são mulheres. Ok, o total de qualquer porcentagem é 100, então 100% é o total. Agora me ajuda aqui, 100 menos 28 vai dar o total dos homens. Me ajuda? 100 menos 28, se fosse menos 30 era 70, mas é 28, então é 72. Então, 72% equivalem aos homens. Por que eu estou fazendo essa conta aqui? Porque o exercício me dá o valor numérico dos homens. Aqui, ó. Nessa fábrica há 216 operários homens. Então, os homens são 216. Como eu quero saber a resposta final numérica, eu vou aproveitar o valor numérico para chegar no total. Lembrando que o meu total é 100. Olha só. Se 72% são homens e equivalem a 216 operários do sexo masculino, nós temos que pensar o seguinte. Eu quero 100%. Professor, eu já teria feito a regra de 3. Eu também enxerguei isso. Mas eu quero te mostrar um outro caminho na porcentagem para te ajudar num raciocínio lógico na matemática. Isso é muito legal em qualquer tipo de questão, inclusive e principalmente para concursos. Olha só. Se eu pegar aqui, repare que se eu dividir esse número por algum número, eu tenho que dividir de lá pelo mesmo. Então, por exemplo, se eu chego aqui e faço a metade disso, metade de 72 é 36. Metade de 216 é 108. Ok? O que você está fazendo aí? Calma que você já vai ver. Olha só. Continuando essa brincadeira aqui, vou dividir aqui agora. Você já vai entender. Por 9, 36. Dividido por 9 dá quanto? 4, professor. 4 vezes 9, 36. Pode conferir aí. Se eu dividir aqui também por 9... Ei, professor, essa daí não sai, não sai. Sai aqui, ó. 10 por 9 é 1. Vai sobrar 1. 18. 18 por 9, 2. Então, 108 por 9 dá 108 por 9, dá 12. Ok? Só conferir comigo na volta, ó. 9 vezes 10, 90. 2 vezes 9, 18. 90 com 18, 108. Prova real feita. Por que eu fiz isso aqui? Qual que é o valor que eu quero saber aqui, ó? O total de operários. O total sempre será quanto? 100 por cento. Então, esse é o total. Aí, eu te pergunto. De 4 por cento pra chegar... Vou até puxar aqui uma setona maluca. De 4 pra chegar em 100 por cento, eu tenho que multiplicar por quanto? Olha que doideira aqui, ó. Eu tenho que multiplicar por 25. Sim ou não? 4 vezes 25 dá 100. É ou não é? Então, preste atenção. Se eu multiplicar por 25, dá 100 por cento. Então, esse cara aqui, eu também tenho que multiplicar por quanto? Por 25. Olha aqui. Alguém me acompanha aí? 5 vezes 2, 10. Foi 1. 5 vezes 1, 5 com 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Olha aqui comigo. 0, 10. Foi 1, 3. Fechou. Então, os meus 100 por cento equivalem a quanto? A 300 operários. Você acompanhou esse raciocínio? Olha que bacana. Gabarito, letra C de... Eu zerei aqui, ó, no 4 por cento, porque de 4 pra 100 é só multiplicar por 25. Então, eu vou multiplicar aqui também por 25. Então, eu nem fiquei fazendo relação aqui com essa porcentagem inicial. Eu trabalhei só a porcentagem e o valor que ele me apresenta na questão. O que você achou dessa questão? Eu vou tirar o print? Comenta aí o que você achou. Essa é só a primeira. Calma que vem mais aí. Tem mais duas. Vamos nessa? Uou! Pessoal, a aulinha de hoje é porcentagem. É pra você que nunca entendeu porcentagem. Hoje você vai ser aqui doutor em porcentagem. Vem comigo. Vamos no básico primeiro. Já, já você vai acompanhar aí três exercícios pra você virar o mestre, o doutor da porcentagem. Olha só. O tema, então, coloca aí. Você que gosta de anotar porcentagem. Professor, escreve aí aquele textão sobre porcentagem. Vou escrever. Porcentagem é uma fração com o denominador 100. Então, por exemplo, você coloca aqui, ó. X por cento. O que isso significa? É um X sobre 100. É, exatamente. Professor, não põe letra não, que a matemática depois colocou letra e virou a bagaça. Então, fica tranquilo. Vem comigo aqui, ó. Porcentagem. Você pode trabalhar lá, ó. Vamos trabalhar com uma bem famosinha. 20%. O que é 20%? Quer dizer que são 20 em 100. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, num grupo de 100 pessoas, 20 são mulheres. Essa é a porcentagem. Então, 20% de uma galera são mulheres. E essa galera for 100 pessoas. Então, 20 mulheres. Quantos homens tem esse grupo? 80. Então, a porcentagem, ela vem para estabelecer uma razão. Você pode acompanhar a nossa aula de razão e proporção, que a gente vai entender melhor isso. Só que tem um lance aqui que é muito interessante. Porcentagem, nós escrevemos na forma percentual, mas isso também pode ser escrito como fração irredutível. E dá para simplificar aqui, ó. Os zerinhos. Que aí vai ficar 2 sobre 10, que é o mesmo que 1 quinto. Ou ainda, 20 centésimos são 0,20 ou 0,2. O segredo da porcentagem é saber reconhecê-la na forma de fração percentual, na forma de fração irredutível e ainda na sua forma decimal. Então, isso aqui te ajuda a calcular porcentagem simples, aumento, desconto e aí uma série de questões que podem ser feitas com porcentagem. Vou fazer mais um exemplo aqui para você entender. 10%, por exemplo, é o mesmo que 10 sobre 100, que é o mesmo que, corta o zerinho aqui, ó, 1 décimo. Ou ainda, 10 centésimos é o mesmo que 0,1. Então, você pode representar a porcentagem tanto em percentual, fração irredutível ou ainda em número decimal. Ficou claro? Então, vamos acompanhar os exercícios? Vou logo para a primeira questão. Então, vem comigo que o negócio vai ficar bom. Bora, bora? O que você está achando dessa aula aí? Diz para mim. Bora de questão 2. Vamos que vamos. Num concurso, 2.400 candidatos fizeram prova. Porém, 60% foram aprovados. Quantos candidatos foram reprovados neste concurso? Olha só, fica atento. Você que está fazendo um vestibular, um concurso, o método Lir do professor Arão, te garante acerto em 100% das questões. Como assim, professor? Presta atenção. Leitura. Uma boa leitura. Uma boa interpretação. E no final, aquela resolução espetacular. Presta atenção aqui. Na leitura, eu já percebi que nós temos informações importantes. Primeira delas. Ele diz que quantos fizeram o concurso? Ao todo, então, são 2.400 candidatos. Esse é o total. Esse é o nosso 100%. Aí ele vem com a segunda informação. Apenas 60% foram o quê? Aprovados. Então, aprovação de 60%. Só que aí o comando da questão... Atenção, hein? Quantos candidatos foram reprovados? Então, quantos... Esse é o comando. Ele quer saber a quantidade de alunos reprovados. Eita! Então, vem comigo. Rodrigo, se 60% foram aprovados, quantos foram reprovados? Professor, aí é brincadeira, né? Eu vi a questão 1 que o senhor acabou de fazer, eu já sei que o total é 100%. Se 100% é o todo, os 2.400, 60% foram reprovados... Deixa eu colocar aqui até de laranjinha. Menos os 60% que foram aprovados, sobrou o quê? Os reprovados que eu coloquei de vozinha, eu vou continuar. 40%, ok? Aqui você podia reduzir, você podia fazer regra de 3, mas eu vou pegar uma técnica aqui pra você pegar mais uma manha na porcentagem. Olha só, 40% de 2.400 são os reprovados. Então, vem comigo. Vem, escreve. 40% de 2.400. É o que nós queremos. São os reprovados. Aqui, ó. Esses caras aqui, ó, foram os reprovados, que é o que ele tá me perguntando. Essa continha aqui, todo mundo já quer gabaritar, né? Eu já conheço. Vem fazer comigo aqui, ó. 40%. O de, na matemática, presta atenção nessa dica. O de multiplicação. 2.400. Olha, esses dois zerinhos aqui já tá gritando, não tá? Serol fininho, ó. Coisa linda. Agora, 40 vezes 24. Me ajuda aqui, ó. Esse zerinho, vamos jogar ele pra lá? Essa conta aqui, ó, vai ficar como? 4 vezes 240. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 4 vezes 240. Vai no cantinho, professor. Sem preguiça, ó. 4. Multiplica geral. Vamos nessa? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Foi 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. 960 deu a nossa continha. Deixa eu colocar aqui embaixo pra ficar bonito. 960, então, são os alunos que foram o quê? Reprovados. Letra A. Acertei mais um. E depois dessa aula aqui, eu não erro mais nenhuma de porcentagem. Vou ficar aqui quietinho pra você tirar o print. Comenta aí. Curtiu essa técnica aqui de resolver porcentagem? Vem comigo que não acabou, não. Tem a terceira questão. Vamos, 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 vamos nessa. Então, pra gente fechar nossa aulinha de porcentagem com chave de ouro, a terceira questão. Quem ficou até agora, eu recomendo, vou até sair aqui, ó. Vou parar o vídeo. Para aí. Tenta resolver sozinho. Vou voltar. Dá uma segurada aí, você que tá tentando. Tenta fazer sozinho essa. Se você viu os dois primeiros, dá uma parada aí e tenta. Vou ler e vou pra cima agora. Ó. Pedro saiu de casa com uma nota de vinte. Vintão. Ô, vintinho. Diz aí pra mim nos comentários. É vintão ou é vintinho? Gastou 30% desse valor comprando o ingresso pro cinema. E em seguida gastou 10% do troco que recebeu comprando chocolates. Eita. Quanto Pedro gastou em chocolates em reais? As alternativas aí, ó. 1,40, 1,60, 1,80, 2 ou 2,20. Vamos nessa? Pessoal, eu acho bacana o método ler. Leitura, interpretação e resolução. Olha aí. Lendo. Pedro saiu com vinte. Ele gastou quanto? Trinta por cento. Então, vem comigo. Se ele gastou trinta por cento, se você já tá comigo na questão um e dois, eu posso fazer acelerado aqui. Se ele gastou trinta, sobrou quantos por cento? Cem menos trinta, setenta por cento. Então, sobrou aqui, ó. Setenta por cento de, atenção, multiplicação de quanto? De vinte e conto. Olha aí. Será o fininho cantando. Um zerinho, outro, dois zerinho embaixo. Sete vezes dois. Pega a calculadora aí, galera. Tô brincando. Então, quando ele gastou trinta por cento, sobrou ali na mão dele quatorze reais. Pegou essa? Se você assistiu o vídeo na um e na dois, você já entendeu o que eu fiz aqui. Agora ele continua, ó. Ele comprou o ingresso ao cinema, sobrou quatorze conto. Em seguida, ele gastou dez por cento do troco, que é o que sobrou no bolso dele, com chocolates. Então, vem comigo pra fechar. Vambora, 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 vambora. Dez por cento, já vou jogar sobre cem aqui. De quanto? De quatorze reais. Olha lá. Aqui não vai dar pra cortar os dois, mas vai dar pra cortar um, ó. Um zero com um zero, foi embora. Vou fazer de branquinho pra manter o padrão FIFA. Sobrou o quê? Quatorze vezes um, quatorze em cima, com dez embaixo. Já vai. Dá aquele tapa na vírgula pra esquerda. Um vírgula quatro, que é o mesmo que um real e quarenta centavos. Alternativa letra de acertei mais uma, professor. Professor, realmente você tinha razão. Eu estou terminando... Tira o print, tira o print. Eu estou terminando esse vídeo virando o doutor da porcentagem. Se você entendeu a explicação e gostou, coloca nos comentários assim. Doutor em porcentagem, beleza? Se você quer mais vídeo como esse, segue a gente aí no canal. Se inscreva no canal. Clica no joinha. Receba o joinha aí. E vem com o professor Arão, que nós vamos espalhar a matemática pelo Brasil. Uou! E vem com o professor Arão, que nós vamos espalhar a matemática pelo Brasil. E vem com o professor Arão, que nós vamos espalhar a matemática pelo Brasil.